Para nos despedirmos e com os óculos nãos, para terminar o que vamos dizer isto. O Sr. Lopes e o Poder Ao Lopes não foi difícil aceder ao poder, porque o Lopes é pequeno, e para se subir mais alto basta ser muito pequeno. Quem por natureza é grande jamais chegará a primeiro. Já o Lopes é gigante nos jogos mais curriqueiros. Se hoje o Lopes estava em cima, é porque nunca foi bom em nada. É sendo incompetente que se cheira ao poder, exceto quem cumpre de pé sobre quem sobe de idade.